Música Prometeste levantar-me bem e eu decidi votar em ti Mas fui enganado, estava cego, hoje estou no desemprego e não queres saber de mim Trouxeste o Magalhães, as novas oportunidades Mas os putos são burros à mesma, Portugal anda como uma lesma e são maiores as desigualdades Correio Pai, é a tua amiga Prometeste e não cumpriste, todos vimos que menteste, tinhas razão e quem diria Correio Pai, é a tua amiga Correio Pai, prometeste e não cumpriste, todos vimos que menteste, tinhas razão e quem diria Onde estão os postos de trabalho, feito da economia Correio Pai, prometeste e não cumpriste, todos vimos que menteste, tinhas razão e quem diria Correio Pai, é a tua amiga Correio Pai, prometeste e não cumpriste, todos vimos que menteste, tinhas razão e quem diria Correio Pai, é a tua amiga Correio Pai, é a tua amiga Correio Pai, prometeste e não cumpriste, todos vimos que menteste, tinhas razão e quem diria Correio Pai, é a tua amiga Forré que pá Forré que pá Forré que pá Para o país mais 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 Perdão E pronto rapaziada Espero que tenham gostado de mais uma música do Show Cabreste esta dedicada ao nosso primeiro-ministro O Chocras Portanto se já sabem podem continuar a mandar As vossas sugestões para músicas Para o Show Cabreste interpretar Se gostaram da música façam um fiche aqui em baixo Se gostaram deste canal para receberem mais Músicas todos os dias quando elas forem feitas Inscrevam-se aqui em cima E mandem os vossos vitales aqui em baixo Com as músicas e o que é que vocês acharam desta música Aqui em baixo na zona de comentários Podem deixar as vossas ideias ou sugestões Ou opiniões aqui no Youtube Ou no Facebook Os links estão todos aqui na descrição do vídeo Até à próxima rapaziada Tchau